Música Sorvete sem geladeira, preparo 6 minutos, dificuldade fácil. Ingredientes, uma xícara de chá de leite gelado, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de essência de baunilha, 500 gramas de cubos de gelo, suficiente para encher um pote até 4 centímetros da borda, 6 colheres de sopa de sal, meia xícara de chá de álcool líquido, modo de preparo, em um saco plástico, com capacidade para 1 litro, coloque o leite gelado, açúcar e a baunilha e feche o saco. Reserve, em um pote plástico com tampa, com capacidade para 1 litro e 700 ml, coloque o gelo, sal e o álcool, coloque o saco com os ingredientes dentro do pote e feche. Sacuda o pote com firmeza por 5 minutos, abra o pote, retire o saco e passe-o rapidamente por água corrente para retirar o sal. Corte o saco, coloque o sorvete em um pote e sirva. E você, o que acha sobre isso? Deixe aqui o seu comentário.